Rapaz, logo cedo, moço. Rapaz, ó, tá na hora já, hein. Domingão? Bora lá. Cê tá doido, hein? De boa, não? Tranquilo? Bom. Mano, Domingão cedo, ó, com essa cara inchada aqui. Rapaz, essa hora, cadê o pão? Já tá aí, tem aí já? O pão? É. Mas tem que ir lá pra daria comprar, mano. Rapaz, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, tem que ir lá comprar, tio. Rapaz, acabei de acordar, mano. Não. Explica pra rapaziada o que você veio fazer aqui, Rodrigo. Cara, hoje a gente tem uma missão que vai ser pegada, hein. Hoje vai ser foda, hein, mano. Hoje o negócio vai pegar. Olha aqui, ó. O que que espera a nós aqui, ó? Chama aqui. Olha o saveirão aqui esperando a gente. Rapaziada. Já tá toda depenada. Depenamos tudo ela, já coloquei isso filme também. Nossa, lacrou, hein, pai. Olha aqui no vídeo, mano. Rapaz, não vê nada. Não, não vê nada. Não vê nada lá dentro, cara. Não vê nada, é a saveira da maldade. Não vai ficar top demais, mano. Saveira o love agora. Love, love. Rapaziada. O que aconteceu aqui nesse carro? Foi assim. Pegamos esse carro aqui em casa. Foi só uma tarefa, né? Foi uma tarefa. Nossa senhora. Vai ser rápido. A gente pegou o carro, taqueamos a lateral inteira pra deixar ela lisa, pra aparecer as quinas, pra tirar todos os amassados que tinha no carro, que tinha muito, né, mano? Nossa, tinha demais. Tinha demais, demais, demais. A porta, lembra? A porta tava pisoteada. Meu, ó, você vê que é a quina agora da porta. Agora vê tudo, agora vê tudo, tio. Mano, fizemos esse carro aqui em dois dias. Lixamos o carro, eu com a ajuda do Clebinho, do Modena, agradecer também aos parceiros, né, os caras ajudaram demais, mano. Aí começamos a lixar o carro e tal, e passamos um fundo no carro inteiro pra tirar as imperfeições. Corrigimos as partes que tinham alguns amassadinhos, alguns pontinhos, pro carro ficar liso de lata agora, mano. E hoje, como vocês viram no título aí, vai sair a nova cor da saveira. Vai, hoje sai. E o responsável vai ser esse cara aqui, mano. Isso aí, vamos fazer o carro. O cara vai ficar top demais, né? Vai ficar top. Eu vou falar uma coisa que o pessoal vai ficar bravo. Rapaziada, nesse vídeo vocês não vão ver a cor nova. Me desculpem, viu? Não vai mostrar nada de cor nova. Mas se vocês forem um pouco apressados, o canal dele tá aqui na descrição. Isso aí. Você vai estar filmando. Sim, vai estar lá no meu canal, lá, o Rodrigo Urbanos. E vai sair lá, mano. O meu vídeo da cor dela, que vai ficar, vai sair às 6 horas da tarde. O dele vai sair umas 5 e meia, meu pai, mais ou menos. Mais ou menos umas 5 e meia. Uma meia horinha antes, se você quiser ver no canal dele, tá aqui na descrição. Então, vamos meter marcha, vamos passar um paninho nela, vamos dar aquele talento. Mano, essa saveira vai ficar pica demais. Vai ficar top. A única de Londrina vai ficar, hein, cara? Será? E essa rodão aqui. E os rodão que coloquei, mano. Nossa. Essas rodas aqui já eram dela antes. O pessoal já tinha visto, que era quando ela era marrom. E agora, mano, ficou meio que um branco pérola, um nardo, sei lá. Nardo, clarinho, né? Esquisito pra caralho. E, mano, eu tô de cara com esse filme, velho. Ninguém vê nada dentro, nem no para-brisa. Dá pra ver nada, pai. Não, lá, troco. Esquece, saveiro love. Show, 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 show. Olha, não dá pra ver nada. Parceiro também veio ontem aqui em casa pra colocar esse filme. Eu tirei o carro ontem da oficina. Falei assim, mano, eu quero colocar esse filme. Chamei no Instagram o cara lá. Conheci agora a firmeza, já veio e já colocou na hora. Lacrou o carro. Porque dentro tá feio. Então, eu quero olhar pro carro hoje e ver ele com o carro bonitinho, né? Vai ficar top demais. Mas vamos meter macha aqui. Então, vamos meter macha. É isso aí. Pegar lá a cor nova. E, rapaz, a partir de agora... Essa é outra saveira. Editor Fido, uma ego. Coloca esse vídeo em preto e branco aí pra ninguém ver a cor, mano. Pra ninguém ver a cor. Eu quero causar um pá a hora que o pessoal vê, tá ligado? Tá ligado, né? A hora que o pessoal vê já vai... E vamos fazer um clipe dela no final, né? Vamos fazer um clipezão. Mas é no próximo vídeo. Aguardem, rapaziada. Aguardem. Editor, seguinte. A partir de agora, coloquem preto e branco. Porque a nova cor está aqui já. Nego, o que você achou? Rapaz, que top, mano. Top a cor, né, mano? Achou. A nova cor está aqui, ó, editor. Preto e branco essa porra, pelo amor de Deus, velho. Não vai mostrar, não. Comprei 17 metros de adesivo. Essa cor aqui vai ficar muito louca, mano. Mano, sei lá, velho. Na câmera parece que é outra cor, acredita? Não, mas é, ela dá um... Cara, é uma cor diferente. E outra que ela tem uma película aqui, ó, de proteção. Sim, e ela vai dar mais brilho, velho. Dá, nossa. Vai dar um brilho... Nossa, tá nervoso, mano. Ele é um top mágico, é um top mágico. Você é louco, não dá pra pegar assim e jogar aqui em cima e já ficar pronto, não? Ah, vamos fazer uma mágica aí, então. Faz, vamos. Vamos fazer uma mágica. Você é louco. Tô doidinho pra ver esse negócio aqui. Tô louco pra ver esse negócio montado aqui nessa veia. Tomar cuidado com o reflexo do vidro ali. Mas... Mano, vai ficar demais, hein? Você tá doido, tio? Tudo desmontado. Tudo depenado pra receber a nova cor. Galera, tá ficando sensacional, mano. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês, mas agora eu não posso mostrar. Se vocês quiserem ver, é no vídeo das 6 horas. E no canal do Rodrigo também vai tá lá. Tá tudo em preto e branco aí, mano. Tudo em preto e branco aí porque... Velho, tá ficando muito louco. Eu acho que vocês já até sabem a cor, mas eu não vou mostrar agora. Mano, tá ficando muito louco. Tá demais isso aqui, velho. Alisamos a lateral dela inteira, ó. Colocamos uma... Agora dá pra ver todas as esquinas do carro. Antes tava tudo pisoteado. Parecia que um dinossauro tinha mordido ela. E soltado. Mas agora tá ficando top demais. Eu tô louco pra mostrar o resultado final pra vocês. Mas como eu falei, só no vídeo das 6 horas. Rapaziada, o bagulho tá ficando louco demais. Mas... Pai, termina hoje? Rapaz, pegada, hein? Termina hoje ou não? Ah, vamos zerar ela, né? Zerar? Vamos ver como é que vai ficar. Tio, o bagulho tá louco demais, velho. Tô curtindo muito. Isso, o filmão também ficou... Olha, parece um espelho, velho. Dá pra ver tudo, ó. Você tá doido, hein, mano? Terminando a plotagem, a gente vai colocar o retrovisor, a maçaneta. Vamos dar mais um tombinho nela e montar o sonzeiro, mano. Mas tá muito louca, velho. Louca demais, mano. Que vontade de mostrar pra vocês como é que tá esse carro. Vocês não tem noção. Tá muito bandido, mano. Vai, ô, sem mancado. Muito obrigado por hoje, pelo trabalho. Que massa. O trabalho tá... Gostou? Nossa, demais, mano. Acabamento top. Tipo, não tem nada o que falar. Diferenciado demais, mano. Tá muito top, tipo. Agora falta que vem só essa traseira dela aqui, ó. Sim, só a traseira. Você tá vendo a diferença na cor do vídeo aí? Traseira. E o para-choque dianteiro. O para-choque. Só isso, né, mano? O para-choque aí, daí, matou. Zerou. E ali também, né? A parte que tá cinza aqui, ó. É. Ali vai uma faixinha embaixo. Vai uma faixa aqui embaixo. Mano, você é louco. Top demais. Tô de cara. Tô de cara. A gente devia ter arrancado o overlap lá no Moderna, lá. Daí a gente passava o Primeiro inteiro, né? Passava inteiro, né? Mas tá bom, mano. Tá da hora. Se tem o overlap lá em cima, a sonzeira vai ali também. Ninguém vai ver nada. Mano, você é louco. Eu queria mostrar muito pra vocês, mas só no vídeo das 6 horas, hein? Aguardem, moleque doido. Rapaziada, é o seguinte. Estamos em um outro dia. Ontem quase terminamos a saveiro. A hora que eu virar pra lá, o editor Fidon Ego, ou se tiver aparecendo reflexo aqui, coloca em preto e branco a imagem, vai? Mano, quase finalizamos aqui a saveiro. Clebinho, fecha a porta pra nós ver como é que ela ficou. Ó, já tá tudo da nova cor. Ele tá fazendo para-choque aqui agora. E, mano, fecha aí, fecha aí, Clebinho. Ah, é que não vai dar pra mostrar a presa da cor que tá agora, porque vai vir só nas 6 horas, né? Só na outra, né? Mas já tá pronto, né? Tá, mas já tá pronto. Tá praticamente pronto. Só falta o para-choque dianteiro. Só detalhezinho, né, tiozinho? Só detalhe. Só detalhe. Mano, o que você tá achando, cara? Cara, demais, tá top demais. Demais, né, mano? Top, top. Loucura, tio. Não, essa cor aqui é única aqui. Essa cor é louca demais. É cor... Mano, é uma cor, tipo assim, tem bastante, mas desse tom aqui... Vai ser difícil, né? Vai ser difícil achar. Só quem foi envelopar assim igual eu, né, mano? Se for envelopar, lembrando, chama o meu parceiro ao Rodrigo, que, mano, ele dá aquele talento. Tá fazendo um serviço aqui, mano, extra. Saverão tá praticamente finalizado. Só vamos terminar o para-choque, encaixar o para-choque, as lanternas. Eu e o Crabola rebola já. É nóis, pai. Começamos a colocar as maçanetas ali. Olha lá, maçaneta. Agora colocar retrovisor. Tá quase, hein, pai? Vamos mostrar a traseirinha? Vamos lá. A traseirinha. Vai, vai, mostra aí a traseirinha. Mostra a traseirinha. Mostra a traseirinha do que é boda. Aqui, ó, a traseirinha do Miguel. Rapaziada, a traseira da saveira ficou pelo já, já tá montadinha. Filhazinho, já coloquei as lanternas. Já carimbei, né, bebê? Esquece. Na outra saveira também tinha, mas era do outro lado. Aqui, já colocamos as maçanetas. É, abriu. Aqui não ia abrir. E aqui também já colocamos o farol. Então, mano, a parte traseira dela, assim, se você olha, já tá pica, mano. Já tá montada. Agora vamos colocar a capota marítima. Mas antes eu quero ver ela com retrovisor, mano. Quero colocar o retrovisor aqui. Colocar a maçaneta. Os farol, né? Os farol também. Só que antes... Eu teria que comprar alguns parafusos. Porque tá faltando bastante parafuso nesse carro. Só que hoje tá tudo fechado em Londrina. Vamos ver se a loja que eu trabalhava lá vai estar aberta. Porque, mano... Preciso comprar o parafuso. Preciso comprar o... É pinga-pinga? O que fala? Aqui é pinga... Sei lá. Pingadeira. Sei lá. Esse bagulho que vai aqui, ó. Tem um acabamento que vai aqui no carro. Preciso comprar também duas... Dois limpador. Top. Mano, não vou mostrar a interna dela pra vocês porque tá muito feio. Por isso que eu já meti o seu filmão espelhadão. E é isso aí, mano. O carro tá ficando pronto. Acho que agora não vou mostrar mais nada pra vocês. Quem quiser acompanhar como foi feito o carro... Vai estar lá no meu canal. Chama no canal do Rodrigo Urbanos. Vai estar lá. Tá aqui na descrição. Rola lá. Vai estar... Assiste, mano, porque... Ô, você não, cara? O que eu dei? Deixou uma câmera ligada na tomada aqui o tempo inteiro. E aí? Vai ficar show isso aí, hein? Vai ficar show demais. Então, só terminando o para-choque, a gente já monta. E eu já vou acelerar com ela com a interna feia mesmo. Tô nem aí. É isso aí, pai. É isso aí. Ficou monso demais. Tô ansioso de não andar com ela, hein? Tô louco. É mais ansioso que você. Ah, deixa o Coralão comigo. Demorou. Deixa o Coralão comigo que pode sair com ela. Não tem problema. Mano, então é isso aí. Só ver que tá ficando pronta. Tô feliz demais, mano, pelo resultado dela. Tipo, a cor que ficou. O acabamento que tá ficando, tá ficando demais também. E o vídeo eu vou deixando por aqui. Rapaziada, aguardem o vídeo das 6 horas. Olha a minha situação, mano. É, quem mexe com a cara assim mesmo. Mão suja. Pega o style do pai, ó. Chinelo e meia. Daquele jeito. Então, rapaziada... As 3 horas só tá lá no meu canal, né? Umas 3 não, pai. Tá maluco? 5 horas? Não, umas 5 horas aí. 5 horas? 5 e meia. E no meu canal vai sair as 6, fechou? O canal dele tá aqui na descrição. Vai sair o vídeo um pouquinho antes do meu aí. Se vocês for um pouquinho ansioso, já vai lá e já assiste. Porque vai sair tipo umas 5 horas, 5 e meia no canal dele. Rapaziada, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!